Se tem uma coisa que eu me orgulho neste país, e não baixa a cabeça para ninguém, é que não tem neste país uma viva alma mais honesta do que eu. Nem dentro da política federal, nem dentro do Ministério Público, nem dentro da Igreja Católica, nem dentro da Igreja Evangelica, nem dentro do sindicato, nem no meio de vocês. Pode ter igual, mas eu duvido.